Fala moçada, bom dia, boa tarde, para a gente ver assistindo. Hoje é dia 21 de 2 de 2022. Estava lendo no estado de Minas, um jornal aqui, mais concentrado do nosso estado. O leilão da Conceição, adivinha só? Foi cancelado de novo, novamente adiado. Dessa vez, sem previsão, sem previsão de ter uma nova data, infelizmente. Eles alegam que é para o aperfeiçoamento do edital. Igual o Cacá Macedo, o rapaz lá está vendo, estava falando, sim. E aí, vamos apegar-nos, apegar-nos na seguinte situação. Se está tendo tanto, tanto adiamento, que as empresas realmente estão querendo pegar, pegar a duplicação, pegar esse ponto aqui, esse projeto nosso. Então, tomara que esse aperfeiçoamento do edital seja por um bom bies, seja por uma boa causa. Então, eu não penso que vai dar tudo certinho, vou virar a câmera aqui, moçada, gravar a 301 aqui, a duplicação, a panológica 7 da duplicação aqui. E tem um barranco lá em cima, que está cada dia mais caindo, cada dia pior do barranco. Aí sai o passar do mirador. O lote 7 da duplicação aqui. Vem mais chuva para a Minas Gerais. Janeiro, fevereiro, é um período de chuva intensa aqui no nosso estado. Onde que a gente está aqui é a Munga, Jesus não está um barco. Bem próximo ali é o trem de estavido. A gente está indo aqui no centro do Pelourizote, como eu sempre gravo ele. Um abraço para o Valdir Farias aqui. Ele está aí para eu gravar toda semana para eu mostrar como é que está a situação. É da conservação da BR, da pandemia ali. A conservação está desse jeito aí. A gente está fazendo um check-list no caminhão, achei que estava quebrado. Check-list é para quebrado. Check-list é para... Conferir bateria, conferir os pneus, tudo para a viagem, sabe? Coisa de empresa. Coisa da Vale, essas coisas assim. E é um vizinho nosso aí. Eu passei e vi o outro rapaz embaixo do caminhão. E... Achei que ele tivesse quebrado, que ele tivesse precisado de ajuda. Mas eu voltei lá. Caralho, eu corri para caramba. Caralho, é da Val. Caralho, tem um companheiro, um vizinho nosso que a gente conhece. E eu não conheço, né? Porque ele já parado, parece que estava com algum problema. E vamos tentar ajudar. Porque a gente, esse rapaz mesmo que eu parei aqui, já parou uma vez, ajudou a gente. Eu estava com o caminhão, você lembra? Ele parou de ajudar uma vez, a gente vai ver, você lembra? Caralho, meu primo, eu sei. Queria emprestar a gente um macaco e a chave de roda dele. Eu falei que nem precisava, porque a gente já estava esperando a roda chegar. Aí, o meu primo já estava levando um macaco, só que ele parou para ajudar a gente e tal. Então, eu acho que sempre que possível, as pessoas que nos ajudam, a gente tem que tentar ajudar de novo. Ali, graças a Deus, não era nada, só achei que a gente estava fazendo. Aí, o meu rapaz embaixo, cumprindo as baterias. Eu achei que ele tinha que estar sem bateria. Aí, eu ia, se ele ficar sem bateria, eu podia dar uma resinha ali ou retornar e fazer uma... Como é que fala, meu primo? Vamos tomar uma bateria na outra, chupeta, como é que fala, sei lá. Dá uma carga. Ah? Não sei. Põe uma bateria na outra, como é que fala, isso aí? Ah, tudo é chupeta. Uma chupeta, é. A gente fala aqui, menina chupeta, meu primo, você vai falar outras coisas. Dá uma carguinha, certo? Não era nada demais, então. Gente, eu estou vendo essas polêmicas aí com o pessoal da PRF, dos campionistas e tal. Aqui na minha região, aqui graças a Deus, gente, o pessoal da PRF fica bem tranquilo. O pessoal é muito educado, trata a gente super bem. Sempre que eu fui parado aqui, tanto com o PRF, como com a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoliária. Todos me trataram super bem, super educado. Tive documento, tive documento apreendido uma vez, no princípio apreendido, mas corretamente, porque o tacão que estava 25 e o caminhão com um tacão apreendido, o tacão apreendido não pode rodar. Inclusive, no especial, em frente ao documento do caminhão, eu estava trabalhando com o meu irmão. Foi super educado também. Me ensinou até como é que eu preenchi o discípulo do tacolo, porque a primeira vez que eu fui parado, eu não sabia nem, eu já era crua. Na profissão ainda, não sabia nem como é que preencher o discípulo do tacolo. Ele me ensinou a preencher o discípulo certinho, a gente tratou super bem. Outra vez que eu fui parado, o pessoal fez o teste do pacômetro lá na barreira. A barreira ali, nessa barra, sabe? O pessoal super gentil, super tranquilo, trata a gente bem, não passa a mão na cabeça de ninguém, sabe? Se estiver errado, eles vão mudar sim. Se estiver certinho, segue em viagem. Outra vez, eu estava fazendo uma operação... Eu aperfei essa operação com o bafômetro e tal. Aí, sobrei bafômetro e tudo. O cara ainda me falou sobre o para-choque do caminhão, que estava um pouco em dor. Só que ele nem mudou, ele só falou, esse para-choque muda, hein? Arrumar ele aí. O próximo guarda pode não deixar passar, esse foi o para-choque. O para-choque estava torto, um pouquinho torto, ele falou para alinhar e trocar a parte refletiva. Mas foi super educado, super descrino. Tratou numa boa. Não tem nada a reclamar do pessoal da PR da região, viu, gente? Dos outros lugares aí eu não sei, porque eu não rodo muito dos outros lugares. Mas aqui, por exemplo, um sentido BH. E na saída foi a vitória. O pessoal super indivíduo. O para-no da frente ali, viu, tem que ir direitinho. Sem nenhum... Aqui tem? Aqui tem? Ou no de lá? Tá funcionando aí? Tá? Beleza. E aí, gente, o Daniel está aqui comentando com os caras, né, Daniel? É, vai. Cadrão de carro. Tinha uma van aqui, ó, parada bem ali, ó. Uma van. Uma HB20. Uma HB20, né? E tinha uma carro ainda, Daniel? Um carro, eles fizeram... E outro carro, acho que eles roubaram, os caras roubaram. Nessa van, a polícia chegou. Acho que foi denúncia, né, Daniel? É. Estava com um rastreador, bloqueador de sinal dentro da van. O que mais? Braca clonada. Braca clonada? O cara era clonado? Tinha... Tinha o quê? Arma de tudo na van, né? E não achou ninguém no carro. Esses caras quase que fugiram, sabiam, sabe? Ou então... Era tipo uma risca, toda polícia vinha e os caras liam para outros caras, né? Roubou o carro para baixo, quem passou, viu? É, roubaram. Tinha dois caras da polícia militar aqui e um PRF aqui na... Foi o quê? Quinta-feira passada, né? Quinta-feira passada, aí... Daniel é informativo, né, o manco? Você tem uma carga. Procurou as informações, né? Alguma carga, você quer arrumar. Alguma carga para carregar, com certeza. Alguma era. Ou então levar o motorista, né? Normalmente, elas levam o caminhão para algum lugar aí. E a van, a van, vai passar a carga. É, aí só essa carga para o pequeno, né? Ou então a van vai para roubar os pneus, a foto. Tipo isso. Aqui tem quadrilhas especializadas aqui na nossa... Infelizmente, né? A região aqui. Tinha... Muito antigamente, tinha quadrilha aqui... De roubo de carga. Olha, um monte de escolar. Prega da goiaba, acelerado. Tinha uma quadrilha aqui, não sei se você lembra, se vai lembrar disso. Alguns policiais foram presos. Policiais... Militares. Sem dúvida. Eu estava até legiando agora pouco. Mas só que tem umas maçãs podres, né? Em todo lugar. Em qualquer tipo de... De ambiente aí da nossa vida, tem... Tem umas maçãs podres. Tinha essa quadrilha antiga de roubo de carga aqui. Foi desmembrada na empresa. E dois policiais foram presos aqui. Na época. Ó! Que aí é a princesinha. Mulher. Cheio de gatinho rosa. A mulher é doideira, né? É bem, tem um tanto de gato na frente do caminhão de rosa, de pelúcia. É bonitinho, mas tampa a visão não dá nada. Se a polícia pegar, a gente sabe. Mas voltando aqui, essa quadrilha roubava principalmente nesses trevos aqui, ó. Mas isso é muito antigo, sabe? Quando a BR era... Bem fodida ainda. Tá ruim ainda a BR, mas aqui a parte duplicada aqui está bem melhor do que era antes. Deixos pra baixo aí ainda são perigosos. Mas aqui, graças a Deus, é igual o rapaz que estávamos falando. De comentário. Um abraço aí pro Takamase. O que era de morta antigamente aqui nessa BR, gente. Nossa senhora. Era terrível. Tinha muita morta, tinha muito acidente. Diminuiu bastante, graças a Deus. Ainda tem prudência, ainda tem acidente, mas... Diminuiu bastante. O tribo de bonde é só. Eu mandei um abraço pra ter uma flotone. Eu vou descer, vai ficar a flotone, né? Eu vou descer, grande abraço pra eu descer aí, gente. Tá sempre aí nos comentários. E agora a gente tá chegando naquele trecho horroroso. Que tá caindo. Quanto mais jovem, quanto mais povo arruma ali, mais atrapalha. Vamos ver como é que tá a situação. Nesse lugar aqui com essa... A estradinha tá ali, é o lugar que eles tavam jogando a terra. Tavam trabalhando aqui, limpando e jogando a terra ali pra... Pra onde que é o aterro, viu? O que que aterro? Olha lá. Já tá dando até um trânsitozinho ali. Podem notar, né? Que tá... Trânsito, gente. Ok. Ok, fechou lá, ó. Olha só uma pista. Aí, ó. Deu ruim, deu merda, tá vendo? Tô falando com vocês. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Se alguém estragou ali, ferrou com todo mundo, né? Estragou não, mas pessoal... Uma coisa que eu não falei no vídeo de sábado... Até esqueci de falar. Tem uma água que corre ali ao redor dessa barra ali, ó. Podem reparar. Aí, eles limparam mais um pouquinho, mas caiu mais um pouquinho. E assim vai. A trajetória aí é essa. Limpa um pouco, cai um pouco, limpa um pouco, cai um pouco. Essa água fica correndo ao redor, né? Olha pra vocês verem. Esse aqui é o lote 7 da publicação, gente. O lote que foi entregue, né? Totalmente pronto. Ou praticamente totalmente pronto ali. A gente tem que começar aqui, porque o barrancai de todo lado. A água que corre aí, o lote de água que corre. Esse lote foi entregue. Com 99% das aulas concluídas em 2021, no final de 2021. Faltavam alguns trevos pra arrumar, e já arrumaram os trevos. Porém, entretanto, contou. Olha a complicação que virou isso aqui. Essa parte toda aqui, ó. A nossa direita aqui, ó. Com risco de queda. O barranco descendo. O pessoal... Numa medida drástica ali, colocou aqueles guarde-reios aí pra segurar. Guarde-reios não, aquelas barreiras, né? Aquelas barreiras que fazem o canteiro central. O pessoal colocou elas aí pra... Tentar segurar. Olha o tanto de água que corre nisso aí. Olha o tanto de barro que tá descendo, moçada. Tá descendo. Para de descer, ó. Olha o tanto de água que corre nisso, pô. Pra vocês verem. Muita água que desce. Caraca, velho. Isso aí é um problema. O problema todo daqui é essa água. Aqui ainda chove. Fica muito encharcado. Aí vai caindo mais e mais. Aqui vai fazer um trânsito do caramba, ó. Ah, Daniel, olha. Juntou mais, ó. Tô falando que tá arredando aquelas barreiras, velho. Tá arredando, velho. Olha, gente. DR, DNIT, qualquer... Alguém aí vem socorrer, pelo amor de Deus. Já não tá quase passando caminhão, carreta ali, não. Olha que complicado, velho. Deixa a carreta passar aqui pra mostrar como é que ela vai passar espremida ali, ó. Olha que terrível, velho. O Carita queria me dar moral aqui, mas eu deixei ele passar só pra ver como é que ele vai passar apertado. Olha o tanto de ralado que já tem aqui, ó, gente. Ah, mano. Olha, Daniel, o que tá ferozinho a gente não passa aqui, não, velho. Olha o que vocês vêem. Olha, gente. Olha isso, cara. Olha que absurdo, velho. Isso é 381, malandro. Olha isso, velho. Olha a carreta passando, velho. As carretas tão passando, arrastando aqui, caralho. Olha que absurdo, velho. A gente tá... Olha que o caminhão passando, velho. Caralho, mano. Que absurdo, velho. Que absurdo, cara. Vai fechar 381, gente. Daqui a pouco tá fechado ali, ó. Não vai ter jeito de passar, não, velho. Não vai ter jeito, não, velho. Você tá doido. Tá absurdo, cara. Tô abismado. Eu falei, eu falei segunda-feira que o negócio ia fechar ali. Infelizmente, vai até já. É, caiu barranco de todo lado aqui, velho. Não tem como, vocês não limparem ali. Até quinta-feira, fuleu. Não, até amanhã aquilo ali deve tá já... Não passa mais caminhão, carreta. Mas duas, outra, outra, outra fechada. É. Não, não. Não tem jeito de chuva, não. Uma carreta daquelas de 3 metros, não passa de não. Aquelas de largura de 3 metros. Essas carreta francha, gente. Não passa mais. Veículo largo ali, não passa mais. Vindo no sentido aqui... É... BH, não só no sentido BH. Que absurdo. Pelo trânsito que tá se formando ali, alguma carreira deve ter enroscado. Custou a passar. Daqui a pouco, uma carreira chega ali enrosca, porque vai apertar mais. Aí acabou de fuder. Gente, cadê o DR, moçada? Pelo amor de Deus, socorre aqui, gente. Olha que caminhão bonito. 30x30. Cara, o DR, não socorreu ali. Até nessa chuva que tá vindo aqui, Daniel, vai fechar lá um pouco, cara. Que absurdo, cara. Tô abismado com isso, gente. Não tem... É revoltante, cara. Não tem ponto. Vai fechar a 381 e outro ponto ali. O que que eles vão ter que fazer? Eu tava falando segunda-feira. Eles vão ter que abrir. Do lado de lá aqui, ó. Até o trevo de Nova União, mais ou menos. Ou abrir um buraco nessa... Nesse meio aqui. Ou liberar de trevo a trevo, tá ligado? Liberar de trevo a trevo. Mas aí vai ter uma complicação do caramba. Vai ter que pôr cone de fora a fora. Ou então eles vão ter que abrir lá embaixo dentro do trevo de Pão Jesus, o pessoal passar pra contramão. Contramão. Ó, que complicação. Eles vão ter que abrir dois buracos aí na beirada pra passar enquanto eles arrumam ali. Abrir dois buracos no canteiro central, um depois lá no trevo de Pão Jesus e um pra cá desse morro ali. Essa subida. Eles fazendo isso, eles conseguem limpar lá tranquilamente, entendeu? Ao meu ver, seria a única solução. Por enquanto. Aí libera. Libera uma faixa pra vir pra cá. Vai dar um transo do caramba todo dia. Mas vai ser... Um jeito, né? Pra ele poder ir mexer ali, ó. Ou então eles fecham a BR e entram com um monte de máquina ali. Limpa aquilo ali tudo. Deixa cair mais um pouco, limpa de novo. Mas, velho, eles começaram a mexer. Eu tenho os vídeos de gravar tudo aí no canal, a sequência de vídeos. Ó, o buscão do réis. Vamos lá, velho. Eu tenho os vídeos da sequência. Toda semana tem vídeo aqui desse trecho ali. Vocês podem reparar aí. E ver a situação, como é que tá. Como é que tá se caminhando. Eles tentaram arrumar, tiraram um pouco de terra, caiu mais. Tiraram mais um pouco de barro, terra lá. Caiu mais um pouco. Só que eles não continuaram mexendo. Aí caiu esses tantos ali. Eles fecharam só. Ah, como é que essa... Ah, chuvão que tá ali lá. Tá vendo? Aí eles tentaram de novo. Aí não conseguiram fechar com aquelas barreiras ali. Só pra segurar a barreira da... O barro, o volume de barro é muito grande. O volume de terra é muito grande. E vai empurrando as barreiras. E vai só complicando cada vez mais. Aí já tá chovendo de novo. Quarta-feira, Matheus já não consegue voltar de Tavira. Hein, Daniel? Se eles fechar ali quarta-feira, Matheus tem que passar por Jesus. E o que eu tava falando... Matheus tem que passar por Jesus, você vai ver. O que eu tava falando no dia de segunda-feira, não, sábado. Tive o que eu quero ver se sabe, vai ver sábado. O que eu tava falando no vídeo. Se os incompetentes, os competentes do pessoal aí, do TV, quem quer que seja, relacionado às obras aí, da LMG-855, fizeram até Santa Luzia, ótimo, beleza. Gastaram milhões em terraplanagem, e em terraplanagem, e uma ponte que eles construíram. Viu ali? Gastaram milhões em terraplanagem, e uma ponte que eles fizeram, entre Nova Ponte e Itacuaraçu. Milhões, milhões, e começaram a fazer uma ponte da Itacuaraçu, mas não acabaram a BR até chegar com o Jesus da Amara ali, ó. Dava pra desviar o trans todo por ali, de boa, e se dentro da obra, em vez de ser o que fosse aqui, não teria problema. Teria aquela BR pra desviar, igual o pessoal da Tizidó, a gente tá desviando pra Santa Luzia direto, por causa do quilômetro 13 lá, que caiu um buraco e tá em obra. E abriu um buraco aí, tá em obra agora. Mas o pessoal não acabou o raio da obra aqui, pra fazer, desde 2014, pra fazer essa BRzinha. Uma BR simples. Vista simples, entre Itacuaraçu de Minas, passando por dentro de Nova União, saindo onde eles tamparam. Um trecho pequeno, um trecho que não dá 50 quilômetros. Um trecho que só tivesse feito, começaram a fazer, se tivesse feito, pegado pra capar com o que vem aqui, e feito até o final, tinha acabado a obra. Era uma obra pra aliviar o trânsito da 381. Pra poder, essa duplicação, isso é feita com tranquilidade. E ó, você procura nas páginas do governo, você procura notícia sobre a BR, sobre essa de Itacuaraçu, você não há informação alguma, a gente não consegue informação nenhuma. Se alguém tiver alguma informação, por favor, deixe um link pra mim, um comentário, porque eu já procurei tudo quanto é pobre, não encontrei. Já mandei mensagem, pra deputado, o deputado Cleitinho, já mandei no gabinete dele, pra ele vir aqui, fiscalizar, olhar, mas ele, o e-mail não deu, já pedi, já tentei, já tentei fazer, eu fude, então, mas na nossa região aqui, nem deputado, tem um tal de internado de Santão aqui, mas que, só vê que, até nem que ele foca, essas coisas assim, fazer alguma coisa pela região, o Raul, assim, está na escola aí, coisa inteira, não deixou de fazer, não deixou de ajudar, sabe, a região aqui, mas é, é muito pouco, sabe, pelo tanto de anos que ele e o pai dele foram deputados, foi tanta coisa assim, que eles ajudaram a nossa essa região, então, se algum deputado estiver vindo aqui também, ó, por favor, entrar, entrar aí pra ajudar, né, moçada, ó, parar de receber essas 60 mil, auxílio palital, auxílio moradilha, auxílio alimentação, parar um pouquinho de receber só essas coisas aí, fazer alguma coisa com pressa, ajuda aí, ó, a gente merece a obra aí, entre Santa Luzia e Roger Luz, ali, ó, liga duas BRs, acabou, pessoal, dá pra sair de BH e ir até Goiã, sem entrar no 381, dá pra sair tranquilo, sem entrar no 381, só conversar, se tivesse assim, essa ponta aqui, ó, a gente sairia, tipo, paralelo com a 381, seria um desvio gigantesco, um desvio quando a 381 obra, muito bom, e aí, Caio, é isso aí, gente, vamos parar de reclamar, e bora pra gente, aquele que segue, um abraço a todos, até a próxima, até a próxima. E aí